Uma demonstração de fé e devoção. Acompanhe pela TVE a festa de navegantes em Porto Alegre. Durante a manhã desta segunda, boletins da procissão. E a partir das 10 horas, transmissão da missa campal. Logo depois, ao meio-dia e 30, no Jornal da TVE, confira os momentos mais marcantes do evento. Legenda por Sônia Ruberti